Música Cicitele, o AIFESA, prende-se a sangue o prazo e a armazém, mei Martman, Luana. Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, o autoridade, inspeção, fiscalização, atividade econômica, sanitária, no alimentar, quinta-ne, prende-se a sangue o prazo e a armazém, mei Martman, Luana, posto administrativo, Dom Aleixo, município de Lili. Inspector-geral AIFESA, Ernesto Monteiro, até tem, atividade, ne, halo, tamba, companhia, mei Martre Pekin, se a sangue, mei Marta, prazo, leona, ranessan, supermi, rodefalo, filafale, no fã, e a supermercado, mei Martian. Inspector-geral AIFESA,инlabelo, coordenamento. O vice-presidente de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste lamenta que a companhia de Mar manipula as suas artes que os consumidores. O vice-presidente de Câmara Comércio é uma obrigação para acompanhar as suas artes que os consumidores. O vice-presidente de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste lamenta que a companhia de Mar é uma obrigação para a companhia de Mar. O vice-presidente de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste lamenta que os consumidores são muito importantes. O vice-presidente de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste lamenta que os consumidores são muito importantes. O vice-presidente de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste lamenta que os consumidores são muito importantes. O vice-presidente de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste lamenta que os consumidores são muito importantes. A companhia de Mar e a supermercado Tolo deve localizar a capital Dili, Hanesang, supermercado de Mar e a área Timor-Plaza faturada no Audiang. Celina López, David Gonçalves, GMN